Parado para a Casa Elétrica, Porto Alegre! Rara como é esse dia, entreja bem vindo por nome... Bom dia, bom dia! Como dá? Bom dia! Como estamos? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês que eu não sei se vocês vão acreditar. O primeiro tango que se gravou em Latinoamérica não se gravou em Buenos Aires. Como pode ser isso? Se eu dissesse para o senhor que o primeiro samba gravado na história foi gravado por um gaúcho e na cidade de Porto Alegre. É aí onde Canaro, este amêndola, o levou a Canaro a gravar o primeiro tango a esta casa elétrica em Porto Alegre. Conhece Porto Alegre? Sim, conheço. Eu não vou te desmentir porque eu não sei a história. Eu conheço outra, né, macho? Vai me explicar isso direitinho, hein? Não foi isso que eu aprendi. É provável, é? Aqui funcionou entre os anos de 1913 e 1924 a fábrica da A-elétrica, de propriedade de Saverio Leonetti e seus irmãos Emílio, Carlo e Achille. Para vender seus discos e gramofones, Saverio e seus irmãos tinham uma loja aqui, na famosa Rua da Praia, em pleno centro de Porto Alegre. E foi exatamente aqui, pelas movimentadas ruas do centro, que Saverio se fez conhecido como um dos principais comerciantes da época. Nesse salão aqui, ao meu lado, o Saverio fazia festas sensacionais para lançar os seus discos e os seus artistas. As pessoas ficavam aqui dois, três, quatro dias comendo, bebendo, festejando e ouvindo música. Saia tudo, italiano, hein? Exatamente aqui, na Esmeralda, 272, 274 funcionava o sello Atlanta de Alfredo Améndola. Ele foi quem convenceu a seu amigo Francisco Canaro, o rei do tango, a ir a Porto Alegre a gravar o tango chamullo. Também Alfredo e Saverio fizeram uma grande amistade e fizeram muitos negócios entre o sello Atlanta e a Casa Eléctrica. Podíamos dizer que isso devinou uma amistade musical entre Argentina e Brasil. em 1924, a Junta de Comércio de Porto Alegre fechou a Casa Eléctrica, confiscando todas as suas máquinas e matrizes. Então Saverio vai até Buenos Aires, onde fica trabalhando com seu amigo Alfredo Améndola. O Leonetti era o cara. Desde que eu comecei a ter contato com essa história, lendo os livros do Paixão lá, e que eu comecei a pesquisar também, eu sempre pensei, cara, essa história dava um filme. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.